A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida. Eu convido você, nesse momento, a fazer uma leitura da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 24. Propô-lhes outra parábola, dizendo Respondeu-lhes, Ao longo de nossa caminhada cristã, nós encontramos muitas pessoas que não são cristãos verdadeiros dentro da igreja. Infelizmente, nós encontramos pessoas que dizem que são nossos irmãos, mas eles não conseguem praticar um cristianismo verdadeiro. Existem aquelas pessoas dentro da igreja que estão há anos, mas elas não cumprimentam você. Elas estão há anos na igreja, mas elas sequer te cumprimentam. Existem aquelas pessoas que continuam tendo a sua visão de vida, uma visão de ira, de competição, de querer ser melhor que o outro, de se comparar continuamente. E essas pessoas, elas estão dentro da igreja e muitas vezes elas usam as suas palavras, a sua língua para ferir, para despedaçar sonhos, despedaçar esperanças. E talvez você, membro da igreja, talvez você que já participa de uma igreja há muitos anos, já encontrou pessoas assim e fica muito chateado ao perceber que dentro da igreja existem falsos cristãos. E algumas pessoas desistem completamente de fazer parte da igreja por causa desses falsos cristãos. Entretanto, você precisa ter paciência. Os servos do proprietário do campo queriam arrancar, às vezes a gente quer arrancar da igreja essas pessoas falsas que trazem dor. Mas nós precisamos confiar e deixar nas mãos de Jesus, porque talvez essas pessoas falsas ainda vão se converter. E elas estão na igreja para que nós possamos exercer o amor, a misericórdia e orar por elas. Então, se você enfrenta um joio dentro da igreja, tenha essa certeza. Deus está observando o seu comportamento e Ele vai julgar todas as pessoas no final e vai lançar o joio no fogo. Mas você, trigo verdadeiro, vai ficar no celeiro do Pai, o céu, a morada eterna. Deus esteja contigo.